Bom, vou deixar aqui, compartilhar com os amigos essa análise bem breve. Eu quero deixar aqui gravada para consultas futuras minhas também. E aproveito para compartilhar com os amigos sobre esse REIT aqui, que seria o equivalente aos fundos imobiliários, só que nos Estados Unidos. Mas não tem a mesma natureza de um fundo imobiliário, porque os REITs lá são tratados como uma companhia, como companhias, como empresas. Então, tem suas diferenças, mas na essência, os REITs em geral, eles investem em imóveis e distribuem aos acionistas os dividendos, o resultado dessa atividade. Ou seja, no caso do High Eudes Properties, que é o H&W, ele é um REIT de lajes corporativas, de escritórios, e ele distribui aos acionistas o resultado das suas operações, que são o quê? São os aluguéis e também os resultados das operações de desenvolvimento, porque eles também constroem e vendem, né? Mas, então, eles têm na sua essência, quando a gente vai olhar aqui, o plano estratégico, o que é que eles fazem? Eles, 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 deixa eu ver se eles dizem aqui. Dizem que o High Eudes, que é o H&W, ele tem a propriedade, desenvolve, adquire, faz leasing, e gerencia propriedades, principalmente nos chamados BBDs, que são os Best Business Districts. De que locais? De Atlanta, Charlotte, Dallas, Nashville, Orlando, Raleigh, Richmond e Tampa. Algumas dessas localidades compõem o que é conhecido como Sunbelt, o Cinturão do Sol nos Estados Unidos. E qual é a vantagem disso? Qual é o diferencial de boa parte das propriedades do H&W, desse REIT, estarem localizadas nesse Sunbelt? É que é uma região nos Estados Unidos, localizada no sul e sudoeste do país, que apresentou, nos últimos anos, grande crescimento econômico e demográfico. Entendeu? Então, é por conta do crescimento econômico que essa região tem tido, e do crescimento demográfico também. Então, como o H&W opera no ramo de escritórios, quanto maior o crescimento econômico, melhor, maior tem de ser a ocupação desses espaços. Não é isso? Então, essa, quando se fala, tanto assim, ah, porque fica no Sunbelt, no Cinturão do Sol. É por isso, é porque, nos últimos anos, essa região tem se destacado pelo crescimento econômico. Então, eles dizem aqui, ó, a partir da segunda metade do século XX, a indústria americana, em busca de redução de custos, essencialmente salários mais baixos, migrou em direção ao sul do país, para os estados do Texas e Califórnia, que com salários mais baixos e grandes universidades, com formação de técnicos especializados, criaram a chamada economia de aglomeração. Então, as empresas de alta tecnologia, como Texas Instruments, Hewlett-Packard, que é a HP, dentre outras, iniciaram, transferiram as suas atividades para o sul, ensolarado dos Estados Unidos, que é o cinturão do sol, apesar de a maior concentração industrial dos Estados Unidos. E aí ele não prossegue aqui, com essa frase. Mas, enfim, essa é a, digamos assim, termos geográficos é o diferencial desse REIT. E esse REIT, ele tem suas propriedades nessas localidades, nesses mercados aqui. Quais são os mercados? Atlanta, Charlotte, Dallas, Nashville, Orlando, Pittsburgh, Raleigh, deve ser assim que se pronuncia, Richmond e Tampa. Só para a gente ter uma noção, são sempre propriedades, sempre imóveis de altíssima qualidade e, como a gente viu, nos melhores distritos de negócios. Sempre, né? Nos melhores distritos de negócios, tá? Então, nós focamos em termos a propriedade e gerir prédios, edifícios, né? Nos mercados mais dinâmicos e vibrantes, né? Aos quais nos referimos como best business districts, né? Os melhores distritos de negócios. São altamente energizados, né? Tem comunidades de negócios, né? Que aumentam a nossa... A habilidade dos nossos clientes de atrair e reter empregados e também de atrair seus próprios clientes, né? E são cercados por instalações, né? Bem localizadas em grandes áreas metropolitanas, né? Então, assim, em termos de... E quando a gente investe aqui, né? No Brasil, por exemplo, em fundo imobiliário, que a gente deve olhar sempre a localização, é um aspecto importantíssimo. Então, a gente já vê que para esse REIT a localização é fundamental, né? Em regiões nos Estados Unidos, né? Bastante pulsantes e dentro delas, nos melhores locais para negócios, né? E sempre... Sempre edifícios, sempre imóveis que a gente costuma chamar de triple-way, né? Assim, imóveis de altíssima qualidade. Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, né? Do que... Vamos pegar Orlando aqui, né? Orlando... Vamos pegar aqui o mercado de Orlando. Então, aqui eles mostram algumas das propriedades, né? Vamos pegar, por exemplo, isso aqui. Capital Plaza 2. Tem o 1 e o 2. Vamos pegar o 1 aqui, né? São esses dois prédios aqui, ó. São esses dois prédios, né? Olha aqui, mais de perto. Dois prédios de escritórios, né? Aqui, Kepler ou Plaza. Tem o 1 e o 2. Vamos ver outra propriedade aqui, só para a gente ter uma ideia. Esse Eola Center, né? Esse prédio aqui... Também lá em Orlando, né? Muito bem. Vamos pegar outra localidade aqui. Vamos pegar aqui... Dallas. Pegar Dallas aqui. O que é que a gente vê lá? Em Dallas. A gente vê aqui... São três propriedades, né? Três propriedades. Vamos ver esse prédio aqui. Vamos ver esse prédio aqui. Em Dallas. Olha o prédio aí. Eu acho que isso deve ser desenvolvimento, tá? Porque você vê que só tem aí as imagens do... Do projeto. Isso aí deve ser desenvolvimento. Eles devem estar construindo isso aí para depois vender ou alugar. Mas esse aqui parece que já é um imóvel assim, pé formado. Esse aqui, ó. Parece que já é uma foto, né? Real. Então... Está aqui para a gente ter ideia do tipo de construção. Realmente são construções imponentes. Então, é isso. É um REIT de escritórios, né? E chama muito a atenção ao que está acontecendo, por exemplo, com os preços desse REIT. A gente olha lá aqui no... A gente olha aqui no Guru Fox e a gente vê, assim, o preço, né? Justo, segundo o Guru Fox seria de 41 dólares, dólares e 58 centavos. E ele está sendo negociado a 24 dólares e 62 centavos. Então, aparentemente, olhando somente o preço, parece haver um desconto, né? Aí. E a gente vê aqui no histórico das cotações, ultimamente, né? De 2021 para cá, houve uma queda significativa nessas cotações, a ponto de o próprio Guru Fox alertar aqui, olha, possível, né? Value Trap, né? Pode ser que seja uma armadilha aí de valor. Pense duas vezes, né? Quer dizer, claro que isso é uma mensagem automática, né? Quando a cotação cai assim demais, o próprio site já coloca e diz assim, olha, olha duas vezes, porque para cair tanto assim pode ser uma armadilha, né? E a gente vai ver, assim, no histórico da empresa, quando você pega aqui o... lá no... na Bastet, né? Aí você pega aqui a receita da empresa. É crescente ao longo do tempo. Você pega o Funds from Operations, que é a métrica, né? que se olha nos REITs e não o lucro líquido, né? Também crescente ao longo do tempo. Funds from Operations por Ação, né? Também crescente ao longo do tempo. Você vê aqui a dívida, né? A dívida líquida pelo EBITDA é elevada mesmo e é normal entre os REITs, né? No segmento dos REITs, nessa classe de ativos, é normal que os ativos sejam mais... tenham uma dívida um pouco mais elevada mesmo. Então, assim, nessa faixa de seis vezes, tá abaixo até de seis vezes, cinco pontos e cinquenta e quatro não tá fora do que é considerado normal pra esse segmento. Então, assim, tem um histórico crescente, paga dividendos crescentes, né? Hoje, olha só como é que tá o dividend yield 8,16% e os dividendos por ação também crescentes. Passou um bom período aqui sem crescimento, realmente. Os dividendos não cresceram nesse período aqui de 2004 a 2016, foi um período longo, mas depois ele passou a crescer, voltou a crescer e tem aí crescido. Ainda não terminamos 2023, mas nos últimos seis anos vem crescendo aí, né? Nos últimos cinco anos tem crescido, tá? Então, assim, nada que se chame a atenção e justifique essa queda tão abrupta aqui no preço, possivelmente a gente tá diante, né? De uma assimetria, veja que o preço aqui caiu bastante, mas o FFO, que é o Funds from Operations, está ali, né? meio que em linha com o ano passado, né? Ou seja, não houve uma queda que justificasse essa queda do preço, né? Então, é possível que estejamos diante de uma assimetria que é interessante, né? para o investidor, mas aqui não há nenhuma indicação, tá? De compra, de nada aqui, assim, é uma constatação, a gente tá olhando e constatando isso por esses gráficos. Mas por que, então, essa queda tão abrupta, né? Bom, a gente passou recentemente por isso, né? Aqui no Brasil com os fundos imobiliários, com a alta dos juros, a gente viu muitos fundos imobiliários, em especial fundos de tijolos, pressionados, né? Desvalorizados, com cotações bem pressionadas. Por quê? Né? Porque com a alta dos juros, né? Esses fundos, né? Os ativos ficam depreciados e a dívida desses fundos imobiliários aumenta, né? Porque eles tomam dívida, pagam juros, com juros elevados, a dívida deles também aumenta. Então, esse cenário de juros elevados, ele causa uma grande apreensão, né? No mercado imobiliário, no mercado dos fundos imobiliários, e o mercado precifica isso. mercado acaba precificando isso, com uma retração forte nas cotações. O que a gente está vendo nos Estados Unidos? Está vendo lá também uma elevação dos juros, né? Enquanto aqui a gente já começa a reduzir gradativamente os nossos juros, lá nos Estados Unidos eles estão subindo os juros. Então, assim, o que está acontecendo lá foi o que aconteceu aqui há pouco tempo, e a gente viu fundos imobiliários aqui com descontos muito elevados, né? De 40%, às vezes até mais, né? Fundo de tijolos. Exatamente por essa situação, né? Aumento dos juros, aumento da dívida, né? E também com o aumento dos juros, um desaquecimento na economia, né? Desocupações, aumento de vacância, né? Então, o que a gente viu aqui também, né? Acontece lá nos Estados Unidos com o aumento dos juros por lá. Então, isso pode ser uma explicação para essa precificação aqui tão para baixo por parte do mercado, né? De repente, eles estão apreensivos, o mercado está apreensivo com essa subida dos juros, né? Com o risco de desaquecimento da economia, desocupações, aumento de vacância, né? E impacto nos resultados do REIT, tá certo? Bom, pode ser essa uma explicação para isso. Preciso conhecer, né? O REIT, como assim, aqui a gente procura conhecer o Fundo Imobiliário e entender, né? se esse REIT tem condições de atravessar esse momento aí, né? De juros mais elevados e depois passar por esse período e prosseguir. Bom, é um REIT que existe há bastante tempo, é uma primeira sinalização, ele existe desde 1978, acho que 1978, um REIT que tem 45 anos e é negociado na Bolsa desde 1994, portanto, é um REIT que passou já é um relativamente antigo, né? Então, já passou por algumas crises e tá aí com resultados crescentes como a gente viu, né? Aqui, para o Guru Focus, né? ele mostra uma rentabilidade com a nota bem interessante, um valuation aqui também interessante, e um dividend yield de 8,12% com a previsão de um yield on cost, ou seja, o yield, a pessoa compra agora, daqui a cinco anos o seu dividend yield tende a ser, isso é uma estimativa, de 9,13%, né? Então, realmente chama a atenção, né? Outra coisa que chama a atenção da gente aqui é que, veja bem, o pessoal de dentro do REIT, pessoal lá de dentro, os insiders, né? Quem trabalha lá, diretores e tal, o pessoal que é da companhia, tá comprando, desde julho aqui, desde julho 2022, você vê, aqui em julho 2022, a força compradora foi muito maior do que a vendedora, né? E aqui, ó, só compra, então o pessoal tá acreditando no negócio e tá comprando, é claro, ninguém vai comprar porque os outros estão comprando, mas é bom saber que o pessoal lá de dentro, né? tá comprando, ou seja, eles se acreditam no negócio, e se estão comprando assim, é porque provavelmente entendem, né? Que ele, o ativo, né? O REIT tá subprecificado pelo mercado, né? Uma coisa que também me chama atenção é que é essa, essa métrica aqui, ó, do Price-Bulk-Ratio, né? É, o preço que aqui a gente chama de PVP, né? Preço barra valor patrimonial. e aí, vale uma observação que eu colhi lá do pessoal do site central do REIT, né? Acho que é Ismael, recomendo, né? Que quem quiser aprender aí sobre o REIT, consulte lá os vídeos do Ismael da central do REIT, cara, é especialista nisso, e ele explicava o seguinte, que lá nos Estados Unidos, diferentemente daqui, lá eles não fazem a atualização do patrimônio, né? Do, do, do valor patrimonial, né? De acordo com o valor de mercado. Lá, eles consideram o valor, né? Histórico, atualizado, né? Mas não há uma reavaliação. Aqui no Brasil há uma reavaliação sempre dos ativos, então você pode se guiar pelo preço, preço barra VP, preço valor patrimonial, né? Mas aqui, né? Ele diz, não é bom se guiar por essa métrica, porque o book aqui, né? O, é, ele, ele pode estar defasado, né? Pode corresponder ao valor de mercado da época da compra, do imóvel. E a gente vê aqui numa outra apresentação aqui do, dessa, desse REIT, né? Que eles, se não me engano, a, a, na média, né? Os ativos, eles são de 2003, foi isso que eu entendi, Average Year Build, quer dizer, em média, o ano de construção dos ativos, né? Na média, seria 2003. Então, aqui é só um raciocínio que eu estou fazendo, correndo o risco que está bem, está errado, tá? Mas, assim, o book, na relação preço, né? Barra book, né? Poderia corresponder a valores da aquisição desses imóveis, da construção desse imóvel de 2003, atualizados, mas não corresponder ao valor de mercado atual. Ou seja, esses imóveis poderiam estar subprecificados, né? E, bom, a tendência com isso era que o, que essa relação preço, price to book, né? Fosse muito elevada, porque nós teríamos um preço, né? do ativo hoje, do preço do, né? Do REIT hoje, contra um valor, digamos, de mercado desse imóvel do passado. A tendência é que essa relação price to book fosse muito elevada. Porém, essa relação, na verdade, hoje é bem, quase de uma vez. Ou seja, aqui eu estou elucubrando, estou trocando uma ideia. Seguindo a explicação do Ismael, da central do REIT, né? Bom, se o valor não é atualizado pelo valor de mercado, então, ele corresponderia, né, ao valor lá de 2003 atualizado, né? E o preço está quase equivalente, é como se... Aí a pergunta que eu faria aqui para o Ismael, será que o preço de hoje é como se, né, fosse o equivalente, o preço que o mercado está negociando esse REIT hoje seria o equivalente de 20 anos atrás? Né? Então, se a gente atualizar esse book aqui, né, que é a melhor métrica que se fala, é o Net Asset Value, N-A-V, mas isso não é calculado, assim, não tem aqui, por exemplo, cada analista tem que ir lá e calcular esse Net Asset Value, né? Quer dizer, se a gente utilizar o Net Asset Value, de repente, essa relação P barra Net Asset Value seria abaixo de 1, ou seja, ele estaria negociando abaixo do valor total de suas propriedades, né? valor líquido de suas propriedades, tá entendendo? Então, é possível, é possível, né, é possível que ele, nessa situação, com todo esse temor do mercado, passando por uma situação parecida com a, pela qual nós passamos recentemente, é possível que haja um desconto aí, tá? Mas isso é só, estou jogando a provocação, tá? Não é, não estou afirmando absolutamente nada. Então, é isso, né? Eu vou deixar isso aqui gravado, porque quando eu esquecer do high-woods, eu venho aqui e consulto novamente, mas o que a gente vê é um REIT com ativos triple-A, né? com boas localizações em regiões bem adensadas e em franco desenvolvimento, né? Você vê aqui, ó, ele até faz algumas comparações aqui, né, que eu vou tentar traduzir aqui, interpretar, né? Por exemplo, é, os top real estate markets, né? Os top mercados de real estate de imóveis de 2023 nos Estados Unidos seriam esses 10 aqui. Dos 10, o, esse REIT está em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos melhores locais, ou seja, acima de 85% da receita desse REIT está nos top markets, né? Nos mercados, nos melhores mercados de imóveis, né? Aqui, ó, Best Business District, né? Ele tem 90% do seu portfólio nessas localidades, nos melhores lugares para negócio. E aí, eles mapeiam aqui, em Atlanta, quais seriam esses lugares? eles estão em 3 deles. Charlotte, estão em 2. Aqui no South End, eles estão também, mas só com terra, eles não têm um imóvel lá ainda. Talvez, eu o interpretei dessa forma, Owned Land Only, ou seja, só tem a terra, talvez, seja destinado no futuro ao desenvolvimento, tá? Em Dallas, você tem aqui 3 Past Business Districts, eles estão em 2. Em Nashville, eles estão em todos. Em Orlando, só tem um que está lá. Em Relief, estão em todos. Richmond, um está lá. Tampa, estão em todos. Aqui, ó, crescimento da população nos Estados Unidos foi de, beirando aí, o 0,6%. e nas regiões onde está, onde a Hyatt Properties está, onde o REIT está, foi de quase 1,6%. No Sunbelt foi 1,6%, mais ou menos, né? Então, você vê maior população, maior crescimento da população, maior preenchimento dos espaços, né? Crescimento dos empregos em escritórios, né? Olha aqui, a comparação do REIT com os Estados Unidos, como foi muito maior, né? Nessas regiões onde ele está, o crescimento do, a empregabilidade nesse setor dos escritórios foi muito acima da média dos Estados Unidos. Nas locações, né? Também, nas regiões onde o REIT está, foram superiores ao restante, a média dos Estados Unidos, né? Então, assim, os dados são muito positivos, né? Que a gente vê aqui, né? Aqui, o que a gente está vendo é a ocupação, né? Bem superior à média dos Estados Unidos, aqui, ó, a ocupação do REIT, né? Dos imóveis do REIT. Eles têm uma, eles estão com uma faixa de ocupação em torno de 91%, a gente vai ver aqui, né? Fica lá, 89%, 91%, tá? Então, a gente vai ver aqui, é... a gente vai ver aqui, não sei se ele vai mostrar aqui, tá? o crescimento do FFO, que a gente viu até lá no, no, no site da Basta, né? 3,3%, 2010 a 2023, crescimento do fluxo de caixa, né? Enfim. E tinha, o que que eu queria mostrar aqui, depois? Aqui o endividamento, né? Você vê que o endividamento tá em linha, assim, com o histórico, né? endividamento tá em linha, tá? É... E a ocupação tá aqui, ó, queria mostrar isso aqui, na casa dos 91%, entendeu? Houve uma queda aqui em 2020, né? Com a pandemia, depois retomou, e agora, assim, teve um pico, e depois veio decrescendo, aqui possivelmente já como um efeito aí do, do aumento dos juros e tal, né? Então, de algum desaquecimento por conta desse momento que, de juros mais elevados, né? E aí há uma tendência de, de, de aumento da vacância. Mas nada que depois, né? Com a inversão da curva de juros, como a gente tá vendo e vivenciando agora no Brasil, nada que isso não possa ser revertido, tá certo? Então, assim, no geral, eu gostei do que eu vi, eu gostei desse, desse REIT, é... E, assim, eu acho que, que ele é, ele entra na lista dos REITs que devem ser estudados, né? Dos, dos REITs que merecem um estudo com mais detalhes, tá certo? Aqui, só pra compartilhar, peguei aqui um, um artigo lá do SIC Nalfa, né? E aqui o pessoal também, olha com bons olhos, esse, esse, esse REIT como uma vaca leiteira, né? Cash Cow, tá? Então, assim, é um REIT que é bem, é bem estudado lá nos Estados Unidos, merece atenção de que quer, de quem quer investir lá fora também. Bom, fico por aqui, um forte abraço a todos, valor. Tchau. Tchau.